Bitcoin, a moeda na era digital. Neste microbook, Fernando U. Hitch, mestre em economia da escola austríaca e possuidor de vasta experiência nos mercados financeiro e imobiliários brasileiros, explica o funcionamento e a história do surgimento da mais nova forma de moeda global, o Bitcoin. A seguir, veremos como Satoshi Sakamoto tomou a iniciativa incrível de reinventar a moeda na forma de código de computador. O resultado foi o Bitcoin, introduzido ao mundo na forma menos promissora possível. Nakamoto lançou em um fórum aberto. É como se dissesse, aqui está uma nova moeda e um sistema de pagamento. Usem se quiserem. O que se seguiu foi impressionante. Desse dia em diante, as transações financeiras nunca mais seriam as mesmas. Muitos de seus desdobramentos históricos acontecem agora mesmo. Então não perca a oportunidade de acompanhar essa verdadeira revolução econômica. Venha conosco descobrir tudo sobre o Bitcoin em 12 minutos. O que é Bitcoin? O Bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como o real, o dólar ou o euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. Com o Bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. Entre suas peculiaridades, destacam-se a falta de lastro, a intangibilidade, a oferta inelástica e a ausência de um emissor central. Na prática, a Bitcoin é, portanto, uma moeda digital de código aberto, cujo funcionamento não depende de uma autoridade central. Como funciona? As transações são verificadas e o gasto duplo é prevenido, por meio de um uso inteligente da criptografia de chave pública. Isso garante que todos os computadores na rede têm um registro constantemente atualizado e verificado de todas as transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e qualquer tipo de fraude. Entretanto, os usuários de Bitcoin desfrutam de um nível muito maior de privacidade do que usuários de serviços tradicionais de transferência digital, os quais precisam fornecer informação pessoal detalhada a terceiros intermediários que facilitam a troca financeira. Benefícios do Bitcoin Como não há um terceiro intermediário, as transações de Bitcoin são substancialmente mais baratas e rápidas do que as feitas por redes de pagamentos tradicionais. Uma vez que facilita transações diretas sem um terceiro, ele remove cobranças custosas que acompanham as transações com cartões de crédito. De modo que o Bitcoin provavelmente continuará a reduzir os custos de transações das empresas que o aceitam, à medida que mais e mais pessoas o adotem. Como um sistema aberto de pagamentos, o Bitcoin pode fornecer às pessoas acesso barato a serviços financeiros em uma escala global. Além disso, é possível propiciar, alívio às pessoas, vivendo em nações com controles de capitais bastante estritos. Desafios do Bitcoin As leis e regulações atuais não preveem uma tecnologia como o Bitcoin, o que resulta em algumas zonas legais cinzentas. Isso ocorre porque ele não se encaixa em definições regulamentares existentes de moeda ou outros instrumentos financeiros, tornando complexo saber quais leis se aplicam a ele e de que forma. Seja como for, as questões legais certamente afetarão a forma como o Bitcoin se desenvolve ao redor do mundo. Por ser um mercado em franco e rápido crescimento, é de se esperar novidades no âmbito legal proximamente. A história e o contexto do Bitcoin Ainda que possa ser considerada uma mera coincidência, o fato de a moeda digital ter surgido em meio à maior crise financeira desde a Grande Depressão de 1930, não podemos deixar de notar características marcantes como o avanço do Estado interventor, as medidas sem precedentes e arbitrárias das autoridades monetárias na primeira década do novo milênio. A constante perda de privacidade que cidadãos comuns vêm enfrentando em grande parte dos países desenvolvidos e emergentes. Esses fatores são certamente responsáveis por parte do ímpeto da criação do Bitcoin, mas não há dúvidas quanto ao que possibilitou o seu desenvolvimento, a era da computação, a revolução digital. A grande crise econômica do século XXI e a perda de privacidade financeira A quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008, um dos grandes marcos da atual crise econômica e a maior falência da história dos Estados Unidos, ocorreu há nove anos e até hoje seguimos sentindo as repercussões. Cegados pelos baixos índices de inflação ao consumidor, enquanto os preços dos ativos mobiliários e financeiros disparavam, os banqueiros centrais acreditavam piamente terem domado ciclos econômicos. Sob a alegação de impedir o financiamento de atividades terroristas e lavagem de dinheiro, quem acaba sofrendo as consequências do aumento na supervisão e espionagem são os cidadãos de bem, que encontram cada vez mais dificuldade para proteger seus ativos e movi-los a qualquer jurisdição fora do alcance dos governos. O que possibilitou a criação do Bitcoin? Os motivos fundamentais que impulsionaram a criação do Bitcoin são, portanto, evidentes. Um sistema financeiro instável e com elevado nível de intervenção estatal e a crescente perda de privacidade financeira. Aparentemente surgido do nada, o Bitcoin é, em realidade, resultado de mais de duas décadas de intensa pesquisa e desenvolvimento por pesquisadores praticamente anônimos. Ao contrário das redes usuais, em que há um servidor central e os computadores se conectam a ele, uma rede ponto a ponto não possui um servidor centralizado. Por esse motivo, é considerada descentralizada, ou seja, a força computacional é distribuída. O que a teoria econômica tem a dizer sobre o Bitcoin? Qual seria o valor de uso subjetivo de um Bitcoin? Somente cada indivíduo pode determinar. O que o economista pode inferir é que Bitcoins foram e têm sido valorados pelos indivíduos que os adquiriram e os utilizam independentemente de qual seja o uso pretendido. O caminho percorrido até aqui pelo Bitcoin, que passou de uma mercadoria virtual ao meio de troca, faz com que estejamos potencialmente testemunhando, em tempo real, o nascimento de uma moeda. E o que é mais extraordinário, com vasto registro documental disponível para qualquer economista investigar. Escassez intangível e autêntica. A tecnologia utilizada pelo protocolo do Bitcoin, aliada ao potencial da criptografia moderna, faz com que uma unidade de Bitcoin seja um bem econômico escasso. Somente o dono pode usar sua chave privada para dispor de seus Bitcoins, transferindo-os a quem desejar. O Bitcoin trouxe, portanto, escassez autêntica ao mundo dos bens digitais não escassos, cumprindo assim um dos principais requisitos teóricos para ser considerada uma moeda. Dinheiro, meio de troca ou o quê? O grande estudioso Frank Shostak afirma que Bitcoin não é uma nova forma de dinheiro que substitui formas antigas, mas, na verdade, uma nova maneira de empregar dinheiro existente em transações. Suas investigações nos permitem deduzir que qualquer coisa pode servir como dinheiro, contanto que seja usada e valorada como tal pelos indivíduos. Logo, uma unidade Bitcoin, embora incorpórea, é o bem utilizado como meio de troca. Logo, o Bitcoin é o próprio meio de troca, é o dinheiro propriamente dito. Ouro, papel moeda ou Bitcoin? É plenamente possível que, com o passar do tempo, o Bitcoin venha a superar tanto moedas fiduciárias quanto ouro e prata como meio de troca, e finalmente tornar-se universalmente aceito. A questão chave será a liquidez, que por sua vez depende da ampliação da aceitação da moeda. No quesito durabilidade, Bitcoin supera tanto ouro quanto papel moeda, salvo no improvável caso de internet inexistir no globo terrestre. Bens digitais, como um Bitcoin, não sofrem alteração espacial ou temporal. No entanto, uma barra de ouro está sujeita ao desgaste natural do uso, perdendo massa ao longo do tempo. Já o papel moeda é bastante frágil, podendo ser destruído facilmente. O Bitcoin é então durável e perfeitamente divisível, embora incorpóreo. Ademais, um Bitcoin é insuperavelmente uniforme, porque sua homogeneidade é matemática e não física, sendo tecnicamente impossível falsificá-lo. Deflação e aumento do poder de compra Assumindo que a demanda continue crescendo ao longo dos próximos anos, isso significaria que uma unidade Bitcoin valeria cada vez mais, e quanto mais se amplia a aceitação da moeda, maior será seu poder de compra. O preço do Bitcoin Estamos ainda na infância do experimento Bitcoin. A cotação de um Bitcoin em relação a outras moedas, ou seu preço, é algo que está sendo descoberto pelo mercado, e não podemos prever a sua evolução. A política monetária do Bitcoin A política monetária é objetiva manipular a oferta de moeda em uma economia. No passado, deu-se de forma direta, com alvos específicos para o crescimento de algum agregado monetário. Atualmente, a manipulação da oferta monetária ocorre indiretamente pela influência direta sobre a taxa de juros. A política monetária do Bitcoin foi estabelecida na sua criação e é baseada em regras cuja independência é assegurada pela natureza distribuída da rede subjacente. Essa política monetária não discricionária pode ser descrita como meta de oferta monetária assintótica, ou MoMA. Os agentes econômicos decidem livremente manter saldos em bitcoins devido a todas as vantagens da moeda digital perante outras formas de dinheiro e a expectativa de que essas vantagens conduzirão outros agentes a adotar bitcoins no futuro, possivelmente apreciando sua taxa de câmbio. A liberdade monetária O princípio de moeda sadia guiou as doutrinas e políticas monetárias do século XIX, mas somente no século passado foi ele estendido, englobando os preceitos não somente de uma moeda sólida, mas também e sobretudo de uma moeda livre da ingerência estatal. Precisamente neste ponto jaz uma das forças do Bitcoin. O Bitcoin, em vez de implorar pelo respaldo legal, ele o contorna. Ao invés de pedir permissão para operar, ele simplesmente existe. O Bitcoin não é uma criatura do Estado, é uma invenção do mercado que independe do consentimento do poder público. A verdade é que o Bitcoin, ou que vier a substituí-lo no futuro, impõe uma verdadeira concorrência contra o cartel dos banqueiros e a moeda dos governos. Por isso, não é sábio esperar nenhuma boa vontade dessa dupla simbiótica em relação ao Bitcoin. O futuro do Bitcoin Embora possa parecer que haja uma dicotomia entre o Bitcoin e as moedas fiduciárias, em realidade, é preciso enxergar o Bitcoin não como mutuamente excludente, mas sim como complementário às formas de dinheiro até hoje existentes. É verdade que não podemos saber se o Bitcoin perdurará. Não sabemos se sobreviverá a outro ano ou uma década, mas é bastante razoável supor que uma moeda digital ou criptomoeda veio para ficar. Mas não esperemos, como sinal de sucesso, que a moeda digital venha algum dia a suplantar as moedas estatais. Mas basta o Bitcoin servir, ao menos, como um firme e confiável empecilho ao abuso irrestrito do nosso dinheiro pelos governos e ele já terá seu nome gravado na história da liberdade. Notas finais Você se lembra de como a internet e o e-mail revolucionaram a comunicação? Antes, para enviar uma mensagem a uma pessoa do outro lado da Terra, era necessário fazer isso pelos correios. Nada mais antiquado. Você dependia de um intermediário para fisicamente entregar uma mensagem. Pois é, retornar a essa realidade é inimaginável. O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Com o Bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. Bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como real, dólar ou euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado. Para transações online, é a forma ideal de pagamento, pois é rápido, barato e seguro. É, portanto, uma tecnologia verdadeiramente inovadora. Experimente adquirir um produto ou receber por um serviço prestado, utilizando bitcoins e comprove, na prática, tudo o que foi dito aqui.